Que bonita é Pilar Mas eu não a quero Mas eu não a quero Que bonita é Leonor Mas eu não a quero Mas eu não a quero Inés sabe o quanto vale Mas eu não a quero Mas eu não a quero Carolina quer, meu pai Mas eu não a quero Mas eu não a quero Júlia diz que quero também Mas eu não a quero Mas eu não a quero O caro é Maria O caro é Maria O caro é Maria A Ana dança para mim Mas eu não a quero Mas eu não a quero Mas eu não a quero Margarida faz que sim Mas eu não a quero Mas eu não a quero O caro é Maria O caro é Maria O caro é Maria Caralho Maria Caralho Maria Caralho Maria Caralho Maria O que eu quero é Maria Maria sabe quem sou Por trás das luzes Sabe quem sou Por trás da luz Sabe quem sou Por trás das luzes Sabe quem sou Por trás da luz E só eu sei Quem Maria É Só eu sei Cair Maria É É É É É É